É, acho que gravou aí Meu Deus Que bagulho Mano, não sei pra onde o Jopon foi, acho que o Jopon não tava querendo trabalhar, troca Oxe, eu não tô vendo coisa não, João Dois de Londres, dois de Londres Acho que os caras viram que não ia estar muito, né? Só as mobilete no peão Bora Quer ver? Tô vendo Cê viu? Cê viu o Joká? Cê viu o Joká? Não viu? Viado dois de Londres Tô falando, ninguém viu Ó Pra vocês verem O parceiro que viu Que tava junto comigo Não tá no trião com nós Eu acho que ele que tacou a moto por outro lugar, tá ligado? Porque ó, ele sumiu Ou ele tomou um quadro, não sei mano Aham Cadê o Vandinho? O Vandinho sumiu, viado O Vandinho Os caras parou ele É ele não É ele não É ele não E ele não correu não? Os caras viram aí, quando ele não viu o Vandinho Vai, cara Nossa Falei pra você, fio Só quem tava lá atrás viu, fi Nossa, rapaziada Por isso que é, mano Fica andando moscando Ainda tá no aboqueta, fio Mano é, taca a moto Eu tava atrás desse mano aí, rapaziada Pra vocês verem Eu achei que ele tinha visto É porque eu não tava gravando na hora Ele tacou o moto Ah, já entrou como Quebra Eu dei uma freadinha assim ainda, tá ligado? Os caras, pum Aí já entrei como também Mano é Daquele jeito, rapaziada Olha o parceiro aí Não sei não, né É nóis Nossa Ai, ó Acho que os caras estão na ligação com ele, ó Ô É O Vandinho, o Vandinho tomou em quadro dos caras de Lander, viado É O Vandinho tomou em quadro dos rocões de Lander Ou o Vandinho? É Olha o Bundy aí, tropa Olha aí, ó Eita bagazeira, velho Ok, vamos lá Começou Yeah sustained Vamo no consideredo Vai Ficão Tavo Pô, um E na T9 Olha o escape lá, vermelho, Monjão Toma Olha, aqui é a reboladinha dos dedos Aqui é a leste, é a leste, fio Aqui é a leste, fio Achando o rolê, rapaziada Olha o bondão aí, ó Dá atenção Nossa senhora Muita moto, louco E aqui atrás tem um bonde ainda Bora na frente Bora na frente O bonde aqui é de quantas motos, que é esse bonde? Nossa, me desfegou fogo Eita, poxa M200 pegou fogo no pião, rapaziada Tem que fazer meu trampo aqui também no Insta, rapaziada Eu não ouço isso, tá tampando a visão de vocês Vambora agora, fio Tô com a moto Mano, tem que ver lá o bondinho, né Agora é só, mano Que bonita Ô E o bondinho tá no enquadro, né O bondinho tá no enquadro, né Não, tá no meu não? O Jocão enquadrou ele, caralho Cê nem viu o Jocão, né Não vi Ele tava pra trás Hã? Ele tava pra trás de nós, né Tava, aham Rapaziada, agora é bolete, né Agora tem que esperar os caras liberarem ele Se pra ele é habilitado, né A moto tem dias, já era Vai tomar só um boot sem retrovisor Ele tava com a placa legível, tudo suave Já era, na mãozinha Daqui a pouco ele tá aqui, já Ó agora Tem um das 500 motos Ou mais, hein Olha isso, mano Aí os caras dando contato com ele Os caras da minha mesa Manda apura Manda, vai Olha os D, olha os D, ó Eita Meu Deus, o bondinho parou Eita, poxa, os caras vão entrar aqui Coloquei, velho Tinha tirado o escape, rapaziada Olha os D, olha os D, ó Eita, poxa Esse é nosso mundo Esse é nosso mundo Manda, manda Eita, poxa, o bondinho parou O, o bondinho parou O, o bondinho parou Eita, poxa, o bondinho parou Tchau Bom dia andou, bom dia andou Bom dia, bom dia, bom dia Acho que boa Nem sei se tem rolha nessa roda, rapaziada Ó a burota Fui que tá mais quietinho, né? Nossa Olha o espaço vermelhão gelando Ué, beijo Eita, meu Deus do céu, hoje não é um acidente, Olívio? Meu Deus do céu Mano, os caras sempre estão aqui, será? Mano, os caras foram tocar Pô, olha lá o bondão, ó Que louco? Olha os de aí, ó Rapaziada, aqui é o seguinte Esse trombado de rocão ali, ó Os caras estão voltando a patoar, meu Deus do céu Então, se ela está voltando a patoar, meu Deus do céu Eita, o cara, eu sei Mano, tem que achar os moleques que veio comigo Olha lá, você tá molhando Pô, não A mesma moleque veio comigo Olha lá, você tá molhando Será que não vai trombar o vandil enquadrado do outro lado ali? Eles foram enquadrados aqui, viado Viado, quando você tava descendo a rua pra pegar a Jacu Pesco aqui Vocês desceram, os locando tava vindo Dois de lander Eu achei que o vandinho tinha visto, viado Aí já entrou como? Cortando, viado Da Jacu Pesco Aí eu falei, nossa, eu dei uma brinca Falei, não, mano, vou ir também É como eu fiquei por último, viado Só que eu já entrei como? 150 por hora, né, Jacu Pesco Mano, é Silvinho E vocês todos aqui, ó Normal Você é louco Opa Os caras ficam bravos É nada Parece eu Olha os caras vindo aí Olha lá o Rob, ó Olha o perdido aí O Rob sempre tá perdido, né É Costa, 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 Costa É, o Rob morreu, trobei o locando Mentira Ah Vou pegar o vandinho ali, mano Você aprendeu a moto dele, o locando Aprenderam a moto dele? É Calma aí que eu vou pegar ele aqui Ele tá aqui pra frente, viu Fechou Óbvio Puxando pra lá pra Coab Prenderam a moto do vandinho Prenderam a moto do vandinho, os locão Os locão tá ali É sério mesmo? Na frente É Na frente Ó Os locão tá vindo aí, ó Eu acho que eu vou embora pra casa e ver o que fazer, ó Os locão tá vindo aí, ó Os locão tá vindo aí, ó Pode ir pra aquele posto ali com o salseiro, hein Não recomendo isso, não faça isso em casa, pelo amor de Deus Ó Será que você chocau para pegar alguém na honra força ou para alguém? Sim Será se o Zocão pegou alguém? Deixa eu ver, olha o poço lá Oixi, não tem mais ninguém lá, tu Deixa eu ver se o cara pegou alguém Olha lá o Zocão lá, pegaram uns moleque lá, olha lá Nossa Mojo Infelizmente, mano, os parceiros vão conseguir tirar a motinha deles Agora é louco, hein mano, o espião tá correndo risco Isso, mano Tá louco Hum Oito Esse papalê, mano Não vou já, mano Levantar meu pininho aqui Olha, alguma parada aqui em terceiro Mojou a Leste, troca, mojou, mojou Nossa, os caras já passaram tudo, mano Chamando está ein, mano Minha estranha Nossa, todos os caras a van Já era o pior rapaziada, cê é louco, ali já, já era, já tinha o que dar já Agora é cada um pra suas casinhas e voa boa Sem nome, morreu tudo Deixa o like aí rapaziada, se inscreve no canal Mano, correr pra polícia, rapaziada, não acho daora, faço risco, se for apelar mais tabupeão Aí vai dar multa de evento clandestino, 3 mil, tá ligado? Aí eu me arrisco um pouco, infelizmente Não é daora, corro bastante risco, que ia acontecer qualquer fita Certo, meus pais, gente? Então faço um risco, é meio velho de verdade Eu vi, 1.200 Vendeu a moto dele, os rocãs Vendeu, vendeu a dele, foi de corrente Ó, Vandinho, cê não viu os rocãs, viado? Não, sim, viado, tô preparado até o vídeo Eu tinha visto Não vi os caras Ele entrou na Jacupesco, ninguém ia pegar ele, ele parou, não sei porquê, mano É Esse cara é ruim, olha Os rocão derrubou os moleque no posto, aí É motor preto Moraninho? Foi embora? Socando lá? Eu, você e ele, caralho Foi isso mesmo Aí eu já brinquei também A gente vai acelerar lá Na T-Lander, cara, eu ia pegar T-Lander, viado, você viu? O cara tá ruim, é de quarto aí E eu passando pelos caras e os caras com suaves Aconteceu o que agora, parceiro? Fala pra nós o que aconteceu agora Meu Deus do céu, essa aqui a gente chorou na Jacopisco Vambora Papo, papo, papo Papo, papo reto Quem? O Zocan? Puta, ele subiu no MEC lá, né? Que louco, viado Eu pensei ainda Eu falei, não, você é louco o bagulho Eu vou aqui na Jacopisco Oxe Tá brincando de futebol agora lá O que? Não, viado Não, não Não, viado Tomar todas as multas, será? Será, viado Oxe, eu nem sabia Não sabia de porra nenhuma Não, pega uma chave E faz um risco É? É Sabia não, velho Suave, cara Não Tá suave Tá suave Tá vindo duas mochinhas ali com os farolzinhos azuis, hein? Ó Tá subindo A Konrad É 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 Ficou louco aqui na Jaco Pesco agora Você gosta né Vamos embora É, se fosse lá dentro Salve Meu Deus do céu, essa é a moto aí Poxa, o bonde tá vindo todo pra cá de novo, olha as motos lá em cima Só não pode ser outras motos mesmo né Só não pode ser os roca Tá vindo outras motos ali em cima, olha lá Aí Rob, eu gravei tudo hein Gravei Aí que na hora que a bicicleta pegou fogo, você desceu mano Eu gravei Você gravou a bicicleta pegou fogo? No celular e na câmera A bicicleta veio pra apagar, na hora que chegou a mangueira lá atrás Não, não vive Ó aqui ó, tem um vídeo aqui ó, peraí Ó aqui ó, você vai aqui ó A bicicleta pegou fogo O bagulho pegou fogo É, eu vi cara O bagulho ficou louco Só que eu tava no ao vivo, tá ligado mano Os cara tava no ao vivo? Eu tava no ao vivo Eu gravei Nossa, salvou a... Só que na hora que eu dei, eu trombei com o Zocan Eu guardei o telefone, o Zocan enquadou o Michael Fiquei aqui ó, o Zocan ali Na hora que eu fui virar, minha moto morreu Falei, puta que a fraca tampada Nossa Aí liguei Aí saí fora, na frente dos caras Falei que os caras vinha atrás de mim E os cajás ainda Puta, não sei lá, não pegou direito Não pegou né Então, aí você pegou na hora que ele virou É Você tinha que ver na hora que parou, pa Só pra apagar o fogo É Mano, o bagulho pegou uma loucura O Will com galho Parece que ele tentava apagar com galho Pegava mais fogo Ó 1.200, né Pegando fogo Aí no vídeo meu Você pegou muito pior no meu vídeo, pa O bagulho pegou fogo Poxa, eu tirei uma rastinha com ele ainda no giro Poxa, eu tirei uma rastinha com ele ainda no giro Poxa, os caras tão assim Os caras tão bonitos Hã? Você viu, né Pegou Poxa, o parceiro da Landa aí, perdido Poxa É o viajante, ó E aí, perdido, é Tomando em quadro os caras É É Ainda, né Vai moiar isso aí Prenderam a moto do parceiro ali, ó É, tudo legal Ah, mano, agora vai moiar esse lugar aí Pimenta Pimenta, as pimentas é a cunha em cunha, galera Brotar qualquer moto lá, os caras vai prender, vai atrás Você viu, você pensou que era mentira, eu zocando Eu falei, eu zocando, você falou Tá brincando Eu achei que era zoeira, viado, juro Pô, quem foi o louco que subiu lá pelo Mac? Foi você? Foi eu Eu já cortei Ó aí, cara, você tava com a bandeira Sentindo embora agora, droga Boa fase Mais que boa Tchau 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 Tchau